Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês sobre um livro que eu li, que eu achei incrível, eu acho que todos os casais deveriam ler esse livro, ele chama As 5 Linguagens do Amor, e eu vou dar um breve resumo pra você, mas eu aconselho que você compre, que você veja, que você veja com qual aí linguagem do amor você se identifica mais, qual é a sua linguagem primária, né? Ela é feita pelo Chapman, que é um cara que ele só atende casais, então assim, ele é um especialista em terapeuta, né, que é especialista em casais, ele restaurou muitos casamentos, muitos casamentos que estavam fadados ao fracasso aí, ele acabou restaurando, inclusive ele dá alguns exemplos aqui no livro, e eu acho assim uma leitura, eu diria que quase obrigatória pra todos os casais. Ele fala sobre as linguagens do amor e fala que cada pessoa se sente amada de uma maneira, né? A psicologia já nos traz que a gente se sentir amada é um dos pontos essenciais da nossa vida. Então assim, pra que eu me sinta amada, eu preciso que a outra pessoa saiba como eu gosto de me sentir amada. Não adianta você querer se sentir amada se você não fala pra essa pessoa, a pessoa não vai adivinhar de que jeito que você gosta de se sentir amada, né? Então ele fala dessas cinco linguagens, né, entre elas aqui tem palavras de afirmação, que são aquelas pessoas que gostam muito de ouvir um elogio, por exemplo, de ouvir o quanto elas estão bonitas, o quanto ela foi bem nesse trabalho, enfim, palavras de afirmação mesmo. Tempo de qualidade, as pessoas que gostam realmente de atenção, de passar um tempo de qualidade junto, talvez num filme, talvez ir na praia, ficar um tempinho ali onde a pessoa talvez largue o celular, deixe o celular de lado, não, agora eu vou dar atenção pra você. Pessoas que gostam de presentes, essa é uma outra linguagem do amor, né? Tem pessoas que tem como linguagem do amor primária receber presentes. Você vai falar, Marini, mas todo mundo gosta de receber presentes. E realmente todo mundo gosta, mas essas pessoas, elas gostam muito de receber presentes e elas têm, assim, na verdade, uma necessidade de receber presentes para que elas possam realmente se sentir amadas. Tem outras pessoas que têm a linguagem primária do amor aí, de atos de serviço, que tá mais relacionada aí com limpar a casa, lavar a roupa, lavar a louça, preparar um jantar, preparar alguma comida. Tem pessoas que já não dão muita bola. Tem mulheres que adorariam e se sentiriam muito amadas, por exemplo, se o marido ajudasse nas tarefas de casa. Tem outras que o marido faz todas as tarefas de casa e, mesmo assim, ela não se sente amada, porque a linguagem do amor dela talvez seja uma linguagem de amor diferente. E aí tem as pessoas que gostam muito e que a linguagem primária delas é o toque físico, né? Então, aquela coisa do carinho, do abraço, do beijo. Para essas pessoas, a relação sexual vai ser muito importante. Então, essa relação entre marido e mulher, mesmo esse tempo de vocês, namoro, abraço, cafuné, para essa pessoa isso vai ser mega importante. Então, eu deixo essa sugestão aqui de leitura para vocês, para que você leia, para que você dê para o seu cônjuge também, para que você descubra qual é a maneira que você se sente amado. Muitas vezes você não vai saber qual é a maneira que você se sente amado, mas através desse livro aqui você vai conseguir também estar descobrindo de que maneira você gostaria de ser tratado, que maneira que você gostaria que o seu cônjuge te tratasse e, assim, vocês vão poder ter uma relação mais saudável.